Olá pessoal, estamos aqui na Serra de Puina novamente, vou mostrar para vocês em detalhes aqui o buraco e como é que está cedendo. Hoje na parte da manhã eu estive aqui, gravei imagens onde dava para ver que tinha caído um pouco mais e já piorou desde a parte da manhã até agora. O buraco já está mais perigoso. Vocês que assistem nossos vídeos no canal, se inscrevam aí, deixem um comentário, falem o que vocês estão achando aqui do problema aqui na serra. Muito bem, está entrando dentro do buraco agora. Vamos virar aqui um pouquinho para frente para vocês terem noção. A parte de cima a gente vê o quanto desceu já dessas terras aqui. Branco, está muito perigoso aí, Branco. Branco, fica mais à direita que está muito perigoso aí. Então, o Branco chegou aqui próximo do buraco, aquele que está fazendo imagens também aqui para o canal e eu pedi para ele se afastar porque naquele ponto ali, a gente vê que já aumentou as rachaduras. Eu vou tentar chegar próximo lá agora, aí, olha o Branco lá. De manhã já não tinha aquela rachadura que a gente vê ali, olha. Isso aqui tudo vai ceder. Isso aqui tudo vai ceder.